Bom, Paulo Alceu agora vem falar sobre os parlamentares eleitos lá em 2018, onde a esperança era uma mudança, chegou a rimar, Paulo Alceu. Pois é, e essa matéria revela bem como é rápido para flexibilizar punições para a corrupção. Agora, para ajudar o brasileiro é uma dificuldade, é uma luta para poder fazer com que a Câmara vote em uma lei que é boa para o brasileiro. É exatamente isso que as pessoas estão vendo desse famoso Congresso. Há uma espécie de frustração vendo o Congresso de hoje formado pelos votos de 2018. A imensa maioria dos brasileiros foi às urnas na esperança de uma mudança que não seria nada além de parlamentares com uma maior identidade e sintonia com o país e também com as necessidades reais deste país. Mas parece que nada mudou, inclusive até piorou. O peso decisório do Congresso, em muitas circunstâncias, supera a autonomia do Executivo. E, tendo um Congresso comprometido, as interferências podem ser ainda muito mais danosas. As regras do jogo eleitoral muitas vezes desconsideram o nosso voto, aquele voto que a gente digitou ali na urna e que escolheu alguém. Ou faz deles um trampolim. Desses votos, fazem deles um trampolim para favorecer outros candidatos que alcançam um Congresso sem a mínima condição de ocupar uma cadeira. Dos mais de 500 deputados federais, são pouquíssimos que se elegeram com votos suficientes para responderem como parlamentares. Os demais são beneficiados pelas regras criadas por eles. Isso significa uma crise de representatividade. E não quer dizer que o brasileiro, na sua imensa maioria, vote errado. O sistema que favorece a entrada de gente sem a real sintonia popular. E daí presenciamos o engavetamento da prisão em segunda instância, do foro privilegiado, de projetos que acabei de falar, flexibilizando punições e outros freando o combate à corrupção. Para se ter uma ideia, dos 513 deputados federais, apenas 27, esse é um número exato, apenas 27 dos 513 atingiram ou ultrapassaram o denominado quociente eleitoral. Ou seja, conquistaram uma cadeira na Câmara por votação própria. E dos 27, nenhum de Santa Catarina. Ou seja, nenhum dos 16 deputados federais catarinenses conseguiu sozinho votos suficientes. Ou seja, dependeu da regra estabelecida pela eleição proporcional. Por isso que o voto nulo, branco ou abstenção favorece ainda mais os maus políticos. Ou os futuros deslumbrados com o poder. Falta mais gente identificada com o país participando da política e não se beneficiando dela.